Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Vários vendedores já entraram em contato comigo aqui no canal com receio de vender na OLX porque temem que os compradores ao receber o produto podem dizer que não receberam ou que o produto está com defeito. Ou seja, que o comprador de alguma maneira haja de má fé. Então eles me perguntam, se o comprador receber esse produto e confirmar o recebimento, eu receber o aviso que ele confirmou o recebimento, ele poderá ainda assim fazer alguma coisa para poder tentar devolver esse produto ou dar um golpe para ficar com o produto e pagamento? Então, nesse vídeo eu vou esclarecer rapidamente aqui como que funciona. A OLX explica aqui que se o comprador teve qualquer problema com a compra, ele definitivamente não pode confirmar que recebeu. Aqui ela fala, não faça confirmação de recebimento, porque se fizer, o pagamento será liberado e não será possível pedir uma mediação. Então, se o comprador fizer essa confirmação, ele não poderá mais acionar a OLX para tomar qualquer tipo de providência. E além disso, depois que o comprador receber o produto, ele só tem 48 horas para solicitar essa mediação. Se esgotar esse prazo também acabou, ele também não vai poder reclamar mais. Agora, essas informações deixam bem claro para os vendedores que isso não quer dizer que o comprador não poderá acionar a mediação caso ele não faça a confirmação e faça o pedido de mediação dentro das 48 horas. É um direito do comprador, é a segurança que o comprador tem dentro da OLX dele não sofrer algum tipo de golpe praticado por vendedores golpistas. Ele precisa sim ter alguma maneira de reclamar, se for verdade que ele recebeu um produto com defeito ou que de fato ele não recebeu o produto porque o entregador da transportadora, por exemplo, colocou que entregou quando de fato ele não entregou, como eu já expliquei em vários vídeos aqui do canal, que isso está acontecendo muito atualmente. Mas fica o esclarecimento que se o comprador confirmar, acabou, ele não vai poder mais reclamar. Espero que essa informação tenha sido útil para você a qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. Até a próxima!